Normalmente vou conhecê-me como um sucess coach e também certify John Maxwell, teacher, trainer, and speaker. De um contexto aqui, eu tenho duas amigas com a Buneiro, para isso, para inspirar, equipar, empoderar, motivar a nossa comunidade. Então, de um contexto de welcome to the stage, eu não tenho para fazer algumas coisas na Buneiro. Então, nós temos dois invitados, motivational speaker, coach, e eu tenho uma introdução a mim, e também explica que é uma atividade tremenda que está na caminhada. Meu nome é Tassideu Ricardo, eu tenho minha colega Nelly da Catalina aqui na Buneiro, nós estamos back-to-back, nós estamos chamando na Buneiro, um obrigado na Malcolm, um obrigado na Bosnã também pela oportunidade, televidente na Buneiro, um obrigado conosco na Buneiro. Então, nós estamos indo para fazer um treinamento de workshop, um conferência sobre a Buneiro, um bom propósito. Eu espero que a gente pense que realmente não é a meta, mas não é muito bom que é a essência de nossa vida, que é motivo de nossa existência. Então, nós estamos indo para a Buneiro, e nós pedimos que é a Buneiro, que não é possível, que realmente não é a verdade. Então, Nelly da é um treinamento internacional, que é um treinamento de workshop, que é um treinamento de workshop, então, nós colaboramos juntos, juntos com Malcolm, então, nós temos um treinamento de projetos aqui, que é um sucesso grande, para passar na Buneiro, então, nós estamos indo para a Buneiro, e nós temos um amor, e nós temos um força, Para passar, e nós temos um treinamento de projetos aqui, para que tipo de gente é treinado aqui? É treinado aqui realmente para tudo renda. Nós temos um treinamento de qualidade, que é um treinamento internacional, e nós temos um treinamento de impactos, influência e inspiram para a gente. Então, nós temos um treinamento de impacto, empoderamento, para que nós possamos a propósito em uma maneira ideal. Amém.